A sapateira Classic da JM3 Móveis chegou para transformar seu quarto em um verdadeiro reino de modernidade e organização. Com um design arrojado e funcional, ela não é apenas um móvel, mas um trono para os seus calçados favoritos. Diga adeus à bagunça e prepare-se para viver uma experiência fantástica onde cada sapato tem seu lugar especial. Eleve a decoração do seu quarto com esse toque de sofisticação e praticidade que só a sapateira Classic pode oferecer. Deixe-se encantar e organize seu espaço com estilo. Tchau. 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 Tchau.